Companheirada, aqui é Fabiano Leitão, trompetista, e eu gostaria de fazer o convite a todos e todas. No dia 11 de outubro, vai se realizar mais uma edição do Stop Bolsonaro Mundial. Esse evento visa alertar o mundo inteiro do que está acontecendo aqui no nosso país, que é um ecocídio e um genocídio. O ecocídio que já devastou mais de 30% da área do Pantanal, que já matou mais de 20% dos animais do Pantanal. E o genocídio que já levou a vida de mais de 140 mil brasileiros. Isso é muito sério. Então, eu peço a todos e todas que participem do Stop Bolsonaro Mundial e ajude o nosso país, o nosso povo, a denunciar esse genocida e ecocida.